Climate Now, em colaboração com Copérnicos. Bem-vindo a Climate Now, o nosso programa sobre as alterações climáticas. Nesta edição viajamos até à Roménia. Falamos da relação entre biodiversidade e alterações climáticas a partir de um projeto de construção de pontos para ursos e de reintrodução do bisonte. Daqui a alguns anos veremos claramente como é que o bisonte pode ajudar-nos a lidar com as alterações climáticas. Antes disso, vamos conhecer os últimos dados do Serviço de Alterações Climáticas de Copérnicos. O mês de setembro foi o mais quente de que há registro em todo o mundo com temperaturas superiores a 0,6 graus Celsius em relação à média de 1981-2010. No mapa das anomalias das temperaturas do ar à superfície podemos ver os locais, a rosa e a vermelho, onde esteve mais quente do que a média em relação ao mês passado. Houve um recorde de temperatura em França e novos recordes de temperatura em setembro, na Turquia, em Israel e na Jordânia. Também esteve mais quente do que a média no Ártico e em partes da Antártica. Neste gráfico, podemos ver as anomalias mensais da temperatura do ar à superfície desde 1979. A tendência de aquecimento é bastante clara. Outro indicador das alterações do clima em setembro é a extensão do gelo marinho do Ártico, que normalmente está no nível mais baixo. Podemos ver que esta área em torno da Sibéria foi particularmente afetada. Em geral, no Ártico, a concentração de gelo marinho foi 40% inferior à média em setembro. Vamos agora ver uma reportagem sobre os esforços para estimular a biodiversidade de modo a lidar melhor com as alterações climáticas. Há projetos em curso na Europa para preservar os ecossistemas e torná-los mais resistentes face ao aumento da temperatura. A nossa correspondente esteve nas montanhas dos Cárpatos, no oeste da Romênia. A ponte para ursos pode ser usada por lobos, linces, veados e javalis. É um dos vários projetos europeus que visam preservar os ecossistemas para lidar melhor com as alterações climáticas. A história moderna do desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis começa aqui. Esta é a primeira ponte construída na Romênia para grandes carnívoros e outros animais. A ponte tem 80 metros de largura. Se a ponte for suficientemente grande, o urso vai ficar na área algum tempo a observar o que se passa. Quando achar que é seguro, vai atravessar. As pontes para animais permitem evitar a fragmentação das áreas selvagens para que os animais possam movimentar-se com mais liberdade e evitar os humanos. Outra das iniciativas para preservar a biodiversidade na Romênia é a reintrodução do bisonte europeu, o que pode criar habitats para centenas de outras espécies. Muitos estudos mostram que a reintrodução do bisonte nos ecossistemas cria melhores condições de vida para outras espécies, como o lobo, o urso e o lince, e para muitas outras espécies de invertebrados. Ao trazer de volta o bisonte, podemos aumentar bastante a biodiversidade de uma área. As alterações climáticas contribuem para a perda da biodiversidade. O aumento das inter-relações entre os animais pode ajudar a limitar os efeitos do aquecimento global. Não podemos parar as alterações climáticas, a menos que paremos a nossa atividade diária. E é pouco provável que isso aconteça. O que podemos fazer é estimular a resiliência, ajudar os ecossistemas a serem saudáveis e suficientemente maduros para pelo menos reduzir o impacto das alterações climáticas, o que será melhor para nós. É tudo por hoje. Saiba mais sobre a relação entre biodiversidade e alterações climáticas e consulte os dados sobre o clima em euronews.com.br Até breve. E eu vejo a próxima vez.